Você pega um abridor pra mim, amor, por favor. Eu não tenho problema em compartilhar, né? Não, mas é ruim você expor sua fraqueza. Você não sabe como vai ser usada contra você? Mas nada vai pegar em mim, inveja não pega. Mas quem disse? Eu. Ah, tá bom, vai, Madiná. Sempre fala isso na minha vida inteira. Ah, é tudo errado, né? Apesar de você inveja em mim, não pega. Quem disse que não pega? Ah, pegou, viu? Não pega. Ah, pegou porque eu tava fraca, porque eu tava frágil. É diferente. Entendi, Madiná. Ai, olha. Gente, às vezes que eu começo a beber, eu fico assim, hein? Minha pele mudou de cor. Estão achando que a viagem é de casal, hein? O que você acha? Ah, o Fago? Elas fazem... Amigo, saíram hoje às 5 horas da manhã. Elas foram bater em Orlando. Elas foram bater? Foram, meu. Pegaram 1 hora e meia de carro e fui. E outra? Quem disse a 2 horas da manhã? Você e o seu marido. Fui fazer o quê? Por que você não deu um lá embaixo? Cadê o outro? Comprou no passagem. A gente vai ficar aqui nos Estados Unidos pra sempre e tem que comprar passagem. Tamo aqui, ó, comprando passagem. Sim, mas compra lá embaixo junto com as outras pessoas. A gente não é uma viagem de casal, não. Meu querido. É viagem lá embaixo. Não, escuta e é. Você vai cair com elas agora. Deixa eu ouvir. Você vai cair. O pessoal da Rede Globo, de televisão, me ligou e fez... As únicas pessoas que não estão respondendo é Caio Luan. Da Globo, você acredita? Eles erraram, eles erraram. Eles erraram. A Globo errou. Mas é, a Globo não tá... A gente não conseguiu responder. A gente não tá parando. A gente não para. Literalmente é 24 horas. Não para vocês dois, né? Porque o grupo teve uma disparada e tudo. Não foi uma amiga. Exatamente. Exatamente. Tá resolvendo isso. Tá resolvendo. Respondendo a Globo. Respondendo no e-mail. Sem gaguejar. A gente tá respondendo a Globo. Agora? Se eu infartar, vamos pagar os gritos aí, minha família. Aí a gente tá comprando passagem. E o quê? Tudo isso. Eu assuro o inteiro, meu amor. Tudo isso. E olha a mala que tem que arrumar aqui. Olha o quarto. A gente não arrumou nada. Mostra o que vem cá. Mas por que saíram 5 horas da manhã e foram bater em Orlando pra comprar coisa? Fazer o quê em Orlando 5 horas da manhã? Vem pra cá. Conta a moamba. Vem pra cá. Tem malas de coisa que tem que arrumar aqui, ó. Olha quanta moamba. Olha aqui. Repa. Olha aqui. Carlinhos, você vai me dar outro, viu? Olha aqui. A gente não arrumou nada. Vocês tão levando o quê? É porque você tem que arrumar mala, tem que comprar passagem. Não. Não é assim, não. A gente tem que arrumar de goção. Tem pessoas que arrumam mala, tem tudo aí no preço de propaganda. Tem motorista, tem tudo, né? Gente, não. Vocês acharam que a viagem era de que, Álvaro? Casal. É. E você não é de casal, tá? Eu não. Eu não. Mas eu tava de casal com o grupo. Exatamente. Já que eles... Já que... Já que... Ei, já... Agressão. Ele bebe a bebida dele. Bebe a bebida dele. Deixa eu falar. Eu vou falar. Vai me dar ódio. Vou falar pra vocês. A gente tá em grupo, entendeu? Então, pô, tem minha passagem, eu vou ficar preso. Não, mas teve muito tempo pra comprar passagem, então, carinha. Boa! Não existe que comprar passagem no último dia, zaca. Depois muda a data. Aí você compra a passagem, a gente não pode comprar. Vocês que quiserem ser mais organizados. Eu comprei passagem antes, mudei a data. E aí? Mas você não pagou. Eu não paguei, meu amor. Não pagou. Esse que achou que me pagou, foi. Eu paguei, meu amor. Você não pagou a remarcação. Eu paguei a remarcação da sala. Eu paguei. Eu paguei. Agora isso é muito perto de você. Deixa pra lá, gente. Tá tudo bem. Pelo amor de Deus. Eu tô com medo, amiga. Eu sou meu, desculpa. Tamo indo ali. Vou fazer um marshmallowzinho. Tá bem frio. Tomei tanta água, gente. Não fiquei bem. Não consigo ficar bem. Bem, bem. Mas fiquei tonto, viu? Fiquei. Ah, que delícia. Simone tocando, é? Ou para mim. Passado. Eita, coisa gostosa. Gosto mais belo, bebida. Ai, coisa boa. Olha. Olha, tô só humilhaçado. E é doce isso aqui. Eita a cara. E a cara uma é um jeito soup. É récaração. Eita, coisa boa. Eita,画Patkin, forado. Você pode desculpa R Diese. Vou fazer por aí, man. Eita, Protection kat example. Vamos lá.